Eu passo a palavra agora, então, para a Alessandra Nilo, do GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Bom dia a todos e todas. Obrigada, deputado Nilton Tato, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Vicentinho, ex-coordenador da Frente Parlamentar dos ODS, que, nesse momento, passa a responsabilidade do deputado Nilton Tato. Muito obrigada. E ao embaixador Antônio Marcondes. Bom dia a todos e todas. Eu quero começar agradecendo a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por ter chamado esse seminário. Na verdade, é o segundo evento que o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 realiza, desde a criação dos ODSs, desde a aprovação dos ODSs. Em dezembro do ano passado, 1º de dezembro, nós estivemos aqui num seminário e numa audiência pública, também já na qual foi anunciada a criação da Frente Parlamentar dos ODSs. E hoje nós estamos aqui para entregar formalmente e oficialmente ao Parlamento Brasileiro o relatório LUIS do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E eu quero formalizar essa entrega na pessoa do deputado Nilton Tato. Como o embaixador Marcondes explicou, esse ano o Brasil vai fazer um relato voluntário nas Nações Unidas, no Fórum Político de Alto Nível, em julho, que vai focar basicamente em 7 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o nosso grupo de trabalho se antecipou e elaborou um documento que traz dados extremamente preocupantes sobre a implementação dos ODSs no Brasil. Então, nosso relatório se chama, inclusive, relatório LUIS, porque, apesar de estarmos apresentando os dados que são muito preocupantes e que demonstram concretamente que o Brasil está na contramão dos ODSs e, a continuar desse jeito, não alcançará as metas estabelecidas até 2030, a LUIS se dá porque a sociedade civil também apresenta recomendações. E porque nós insistimos em dizer que nós não precisamos de novas narrativas, já que nós já sabemos o que precisa ser feito para alcançar o desenvolvimento sustentável nesse país. O problema é que as condições reunidas e, infelizmente, os nossos gestores e gestoras, e, infelizmente, as pessoas que fazem as decisões nesse país, não dialogam com uma agenda de desenvolvimento, não têm compromisso com essa agenda de desenvolvimento sustentável, que não é uma nova agenda, é uma agenda que está em pauta há 30 anos e que, certamente, não nos levará a esse caminho de sustentabilidade que tanto precisamos e, muito menos, a um caminho que nos permita desconstruir esse contexto de desigualdade que vivemos no país. Então, o nosso relatório, passando pelos objetivos, aponta o crescimento da pobreza, a volta da fome para a casa das pessoas, um desmonte do sistema único de saúde, as violações permanentes de gênero, e esse parlamento é um exemplo de desigualdade de gênero, e nós vamos aprofundar isso na próxima mesa, o crescimento insustentável das cidades brasileiras, dos centros urbanos brasileiros, a incapacidade que esse país tem sequer de avaliar o nível de danos no campo dos oceanos e da vida marinha e, finalmente, nosso investimento mínimo e a nossa total incapacidade de inovar num contexto em que, quando você olha para os nossos meios de implementação, você percebe que não temos os meios de implementação, inclusive porque, nesta casa, não conseguimos sequer avançar nenhum projeto que trate, por exemplo, da questão de progressividade fiscal. Então, o que acontece hoje no país e que não é algo tão recente é extremamente preocupante, mas a nossa história muito recente é ainda mais agravante porque nenhum desses problemas que nós alencamos nesse relatório poderá ser solucionado se nós não tivermos um ambiente de participação democrática, de fortalecimento das instituições democráticas desse país e as crises que nós vivemos, todas as crises que nós vivemos, elas também nos apontam que não terão solução neste governo que nós esperamos que passe muito brevemente. Então, nós temos uma situação grave no país, vários dos temas de processos e questões que o deputado o Vicentinho aqui comentou, estão diretamente relacionados a essa agenda de desenvolvimento sustentável. Então, quando ele fala, por exemplo, das deformas previdenciais, no campo da previdência, das reformas trabalhistas, projetos de lei aqui que impedem sequer a discussão de gênero nas escolas, ou quando falamos de desmonte das estruturas que foram construídas para que esse país minimamente responda a população brasileira, nós observamos, e aí eu dialogo com o embaixador Antônio Marcones, que por mais que nós informemos a população sobre a existência dessa agenda, não há a menor condição de construção de cidadania nesse país no modelo atual que nós temos, e num processo em que é de imensa contradição entre os discursos políticos e a prática política. Então, não teremos desenvolvimento sustentável e não teremos nenhuma mudança de paradigma se não mudarmos a nossa cultura política, se não mudarmos a forma como intervimos e como trabalhamos e como atuamos, e a reforma do sistema político se faz extremamente necessária, junto com tantas outras reformas que são extremamente necessárias para esse momento do país. Então, é uma situação de imensa gravidade, não é um tema que desrespeita apenas a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é muito estratégico que o deputado Newton assuma agora a frente parlamentar dos ODSs e nós esperamos realmente que as propostas que nós trazemos agora para essa casa possam ser discutidas, possam ser analisadas e que tenham, de alguma forma, em conseguindo manter um processo de resistência e um processo de fortalecimento das instituições democráticas e da participação cidadã nesse país. A gente espera que elas sejam inspiradoras das mudanças que precisam acontecer no país. Eu quero dizer que, apesar de que nós estamos aqui apresentando dados que mostram essa insustentabilidade do país, nós, da sociedade civil, não vamos jamais desistir desse país. É por isso que a gente se esforça para apresentar propostas ao mesmo tempo que nós apresentamos os problemas. E eu queria concluir, eu vou ser muito breve, porque nós temos uma mesa que se inicia importante, que vocês conheçam os dados que nós temos a apresentar, mas eu gostaria de concluir também agradecendo à União Europeia e à FES pelo apoio que nos deram para a realização desse relatório, dizendo para as organizações e para as pessoas que estão aqui que, por favor, se apropriem desse relatório, esse é um relatório de vocês, e deve servir como um instrumento de advocacia, de incidência política, junto aos seus parlamentares e nos espaços que vocês atuam. Mas, como nós estamos na Semana de Meio Ambiente, eu acho que essa casa, nesse momento, nós precisamos nos lembrar das pessoas que construíram e minimamente garantiram avanços nesse campo para o Brasil. Os dados que nós apresentamos, eles não são só esses dados preocupantes, mas eu acho que é um momento importante para nós nos lembrarmos que o Brasil é hoje considerado o país mais perigoso para ambientalistas no mundo. Nós somos o primeiro país em ranking assassinato de ambientalistas. O ano passado foram 68 pessoas que deram literalmente seu sangue e sua vida. E eu gostaria de concluir a minha fala pedindo um minuto de silêncio para essas pessoas e que nós nos lembremos dela e que nos inspiremos com a luta dela. Então, eu queria pedir esse um minuto de silêncio, que todos ficassem de pé para nos lembrarmos dessas pessoas. Então, eu vou pedir esse um minuto de silêncio. Muito obrigada e eu espero que elas não tenham morrido em vão. Obrigada. Obrigado, Alessandra.